A autonomia tem a ver com esse processo que eu comentei, da pessoa deixar de ser dependente de um terceiro e ela passar a ter condições de sustentar-se por si mesmo. Então, é óbvio que isso não pode ser feito de um modo sem cuidados, né? Como se joga a pessoa lá e a pessoa que se vira. A gente sabe que existe uma transição aí que é justamente a fase da adolescência. Porém, alguns jovens já têm uma necessidade de autonomia mais precoce. Então, trazendo o meu exemplo pessoal, eu sempre tive essa necessidade muito forte de querer ter minha autonomia. Em termos financeiros, em termos afetivos, em termos... A questão de independência é um valor muito forte para mim que tem a ver com autonomia. E aí, assim, um exemplo pessoal, né? Que eu saí da casa dos meus pais para estudar, mas meus pais ainda me bancavam financeiramente. Mas eu buscava, com as habilidades que eu tinha, conseguir alguma forma de ganhar dinheiro para bancar as minhas próprias vontades, né? Mas os gastos fixos eram com eles. Aí, quando eu consegui juntar um pouco de dinheiro, a primeira soma, assim, que foi a primeira coisa que eu comprei. Foi a máquina de lavar, né? Então, eu penso assim, um jovem de 18, 19 anos consegue juntar um dinheirinho e vai comprar o quê? Ah, vai gastar com alguma festa ou com, sei lá, um computador. Enfim, eu comprei a máquina de lavar. Porque me incomodava eu ter que... Ah, eu estava morando em outra cidade e ter que levar as roupas para minha mãe lavar todo final de semana. E dar esse trabalho para ela e para mim também ficar carregando aquelas malas pesadas. Eu pensei, não, preciso ter autonomia nisso aqui. Então, assim, meio que abrir mão de uma série de outras coisas que poderiam estar um prazer mais aumentando em função desse valor da autonomia. E aí, os meus pais, eles foram excelentes em várias questões. Sempre me deram todo apoio e, às vezes, até demais. Então, às vezes, isso foi algo que incomodou para caramba a minha mãe, né? Até eu brinco com ela hoje. Posso estar falando aqui abertamente. Ela falou, ah, mas agora você não vai vir mais aqui? Tipo assim, né? Parece que, não, eu vou aí, mas eu vou para te ver. Não vou para, tipo, lavar roupa. Entende? E aí, entra a questão também financeira, né? De fazer esse movimento. Ah, não, já consigo me bancar. Eu estou buscando isso. Aí, meu pai disse, não, mas eu deixo te ajudar aqui com um dinheirinho e tudo mais. Você diz, não, pai, está bom. Já estou me virando aqui. Não precisa. Isso é bom porque, também, assim, é prazeroso fazer esse movimento. Quando você consegue ter essa autonomia. As coisas vão funcionando, né? Você sente que você está, vamos dizer assim, se desafiando e, ao mesmo tempo, conseguindo superar aquele desafio e conseguindo ter essa liberdade com responsabilidade. Isso dá um prazer de conseguir isso. E saber que os pais estão ali quando você precisar, que pode contar com eles, te dão suporte e tudo. Mas chega um momento que o jovem tem que fazer esse movimento de saída da casa dos pais. Esse movimento tem que ser feito de modo pensado, de modo planejado, né? Tem até um artigo, dentro dos artigos sobre Invexologia, existe um artigo do professor Ricardo Marcó sobre esse movimento de saída da casa dos pais, autonomia. Que eu acho que essa é uma das principais autonomias dentro do contexto da Invex. É a autonomia financeira, nesse sentido, e afetiva em relação aos pais. E aí, eu vejo assim, é muito sério isso porque, se a pessoa não dá esse passo, ela pode também perder o bonde da questão da Invex. É algo que ela tem que analisar, em termos de se ela não está procrastinando, até que ponto ela já poderia dar esse passo, mas ela está, às vezes, postergando. Porque existe aí hoje o fenômeno da geração canguru. São aqueles jovens, já com 30 anos, já tem a profissão, já tem um bom salário, mas ainda moram com os pais, por quê? Por causa das mordomias que tem ali na casa dos pais. Por um lado, para os jovens, tem essa mordomia, para os pais, fica aquela síndrome do ninho vazio. Se meu filho sai, aí, o que eu vou colocar no lugar? É, mas agora já é a síndrome do ninho cheio, ou seja, os nem tão jovens assim, mas as pessoas já, ainda na meia-idade, estão acontecendo de ou retornar para a casa dos pais. Então, recentemente, saiu até uma matéria na revista Veja falando sobre isso, entendeu? Então, pessoas que estão retornando para a casa dos pais, as pessoas já na idade adulta, enfim, por diversos motivos, sejam, principalmente, até, do seu ponto de vista financeiro, esse é um dos motivos que está sendo alegado lá, mas aí volta, e agora, em vez da síndrome do ninho vazio, é a síndrome do ninho cheio, né? Os pais estão tendo que acolher novamente os filhos, né? Eles já tinham saído de casa, muitos já eram casados, já tinham casados, e aí, vamos dizer, separam e voltam para a casa dos pais, né? Então, está acontecendo um retrocesso, né? Nesse sentido, na minha opinião. É verdade. Agora, Pedro, você falou aí da autonomia financeira, da autonomia afetiva, e com relação à autonomia moral, porque eu acho que esse é um ponto interessante também, né? Dentro do desenvolvimento da autonomia consciencial, a condição da autonomia moral, que está muito ligada à pessoa, ela justamente ter dentro dela quais são os princípios, os fundamentos, os valores das decisões morais, né? Das atitudes morais dela, né? É, isso pegou no cerne da coisa, né? A base está bem aí. Até a gente, às vezes, considera a inversão existencial um certo sinônimo de inversão cosmoética, no sentido que a pessoa que tem os valores, esses princípios, para ela já pensando em termos de cosmoética, assistencialidade, e ela vai buscar botar isso em prática na juventude. Ali eu coloquei na parte da enumerologia justamente isso, a sequência aqui, inversão de princípios, inversão de valores, inversão de posicionamentos, que aí vai entrando primeiro no âmbito, vamos dizer assim, mais idealizado, ou mental, ou teórico, e indo para o âmbito prático, né? Atitudes, hábitos, rotinas, para a pessoa materializar essa inversão existencial. E, às vezes, o que acontece desse gap do posicionamento é que a pessoa tem o valor, mas ela fica em cima do muro ainda em termos de atitude. Ela sabe que aquilo é bom, mas existe algo, um ganho secundário, algo que ela ainda não está com vontade de abrir mão, algum prazer, algum capricho, e por isso ela não muda, não faz a reciclagem em termos de posicionamento. E, assim, essa autonomia dentro, a gente pode expandir para várias coisas também. A gente tem aqui a autonomia parapsíquica, que é muito importante, a pessoa dominar as próprias bioenergias, ela ter essa sustentabilidade energética. Então, a gente pode expandir para todas as áreas da vida, esse processo de autonomia. E o que eu sinto é que a pessoa que tem esse perfil aqui, que a gente está falando, da consciência inversível, uma das características é que ela tem essa necessidade de autonomia. Só tem que tomar cuidado para essa autonomia também, ela também pode entrar no excesso. E a pessoa quer ser tão autônoma que ela se afasta dos outros. E a ideia aqui é uma autonomia que gera interdependência. Então, por exemplo, o filho que faz esse movimento de sair da casa dos pais, ele vai estar auxiliando também na autonomia dos pais. Os pais antes, que eram, tudo o que eles faziam era em função da criação dos filhos, eles vão agora ter um tempo livre, eles vão ter que pensar, opa, o que eu vim fazer nessa vida? Criei meus filhos, fiz um monte de coisa, mas e agora? O que eu posso fazer? Será que não pode despertar aí, às vezes, um senso de proex, de algum projeto, algo maior, uma reciclagem em torno disso aí? Eu vejo que quando o jovem faz essa saída da casa dos pais, ele está ajudando os pais a fazer esse movimento também, de ampliação. Olha aí, olha aí. Legenda Adriana Zanotto